Chegando com o melhor do Off Grid, é sim, é aquele vídeo que o amigo mostra o seu sistema de energia solar que ele montou lá na sua residência e desperta a curiosidade de todos nós, queremos saber quantos painéis que ele utiliza no seu sistema, quais os controladores de carga, CE1, CE2, a marca, como é que ele fez a ligação dos painéis, se o seu sistema é em 12 volts, 24 volts, qual é o tipo de baterias que utiliza, chumbo ácido, LifePay O4, e com certeza é muito legal a gente assistir e ver a demonstração dos nossos amigos, a satisfação que eles têm de ter montado o sistema de energia solar Off Grid e mostrar ele funcionando. E hoje quem vai mostrar pra gente aí o seu sistema de energia solar Off Grid é o amigo Gustavo. Então Gustavo, muito obrigado aí por estar disponibilizando esse conteúdo, mostrando o seu sistema pra todos nós, pra que a gente tenha noção de como é que o sistema funciona e como é que você fez a montagem dele. Quero começar esse vídeo agradecendo meu amigo Grevaldo, me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Eu acho que o cara me perturba demais, o cara sabe me perguntando, o cabra sabe muita coisa, o homem é gente fina demais, nunca me negou um auxílio no meu sistema aqui, desde quando eu comecei lá embaixo, comecei bem com poucas coisas, né? Com um sistema bem básico, ele me auxiliou desde lá. Quero falar também que eu não sou um cameraman profissional, é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo, e queria passar um pouquinho da minha experiência que eu tive, né? Que eu tenho, quer dizer, que eu estou tendo na verdade, com o meu sistema. Hoje, eu trabalho com dois sistemas, né? Um sistema em 12, 12 volts, para de dia, né? Sistema com as baterias de chumbo ácidos. E tem outro sistema pra mim trabalhar à noite, em 24 volts, pra mim trabalhar à noite com as baterias de FTO. Começando aqui, quero mostrar os dois fungs, né? Cada um desses está com... O de cima está com os 620 volts em painéis, e esse baixo, 600, que são quatro panéis de 150 e quatro panéis de 155. Essa é a ligação em 12, né? Eu optei por 12. Olha só os painéis agora. Deixa eu guardar se subir aqui, peraí, um minutinho. Olha só os painéis aí. São três string, uma de 620, uma de 600, e a lá do fundo, lá, 810. Embaixo deles. Tudo aterrado. E você pode ver também aqui os disjuntores, ó. Todos bem... Na verdade, são disjuntores DC, né? O DPS DC também. Você pode ver que está todo aterrado, todos os dois bem aterrados, né? Tudo aterrado direitinho. Tem essas plaquinhas de... Tem o step-down para reduzir, né? Para blindar os cúlios. E tem essas plaquinhas de temperatura. Que ele aciona com a temperatura, ele aciona esses dois cúlios. Esse de cima, né? E esse aqui de baixo. Esse aqui é meu sistema em 12. Tem o barramento aqui do... Do aterramento, né? O aterramento vai lá para fora. Vou mostrar para vocês. Vem lá do sistema. Desce. Até a aterramento aqui embaixo. Aqui é um. E o outro está aqui. Ele desce ali naquele canto? Eu venho aqui embaixo, desce aqui. Deixa eu tirar a planta de brasil hoje. Tem mais um aqui, né? Aqui está o EPEVER X-TRA. Esse aqui, ele... Está com uma string com duas placas de 405. Totalizando 810 watts. Também está com um sistema de refrigeração. Tem um cooler aí, tá vendo? Tem os disjuntores, o DPS. Tudo dentro da norma, né? Para ter uma segurança maior. A gente sabe que o sistema off-grid é caro, né? Barato. Quando você começa a investir. Agora eu vou mostrar os inversores. Esse inversor... Primeiro inversor aqui, o da Suer Power de 1500. Ele já está ligado agora. Eu uso algumas cargas no momento. Porque eu trabalho o dia, né? Trabalho dia a dia. Então, algumas coisas de dia. Fica ligado. No momento, estou ligando o ventilador. Estou ligando a televisão. Tem os cabos aqui, ó. Cabos de 25. Como eu optei por um cabo mais grosso. Esse aqui funciona em 12 volts. Tem esse aqui. Esse outro Suer Power. Falando do Suer Power. É um inversor de ótima qualidade. Quem estiver interessado de adquirir, pode adquirir. Não faz feio. É muito bom mesmo. Ele é em 24. Ele é ligado na string do EPEV Extra. Com as FBO. Aqui é a string box, né? Esse disjuntor aqui. Esse é o DC. E esse AC. É do sistema de 12 volts. Esse aqui. É o DC. Com o revés de proteção. E o disjuntor AC. O de 24. Né? Esse barramento aqui. É o barramento das baterias de chumbo, né? A de 12 volts. Que está lá fora. Agora eu vou mostrar para vocês. O banco de bateria. Chumbo ácido eu tenho. Né? São quatro baterias de automotiva. Da Zeta. De 60 amperes. Elas estão ligadas em paralelo. Estou ligado nesse barramento aqui, ó. Tá meio escuro. Aí daqui vai lá para dentro do controlador. E... Aqui é o barramento onde fica as FBO. É só até aqui embaixo, ó. Deixa eu mandar por aqui melhor para você, cara. Ó. Tá num sisteminha... Desculpa a balançada que está difícil aqui. Aí tem a... A BMS JK, né? Da Smart. Muito boa essa BMS. Tem os VATIMS, né? Esse barzinho até eu comprei. Eu vi até no canal do Elivaldo. Eu vi ele falando. Gostei dele eu comprar. Eu comprei. Gostei muito isso aí. Né? Aí, nesse caso aqui, ó. Os fios dos banéis que eu vou mostrar para vocês depois vem aqui, ó. Entendeu? Vem lá de cima, desce. No momento ainda, eu não estou ligando esse ar. Esse ar aqui, ele é convencional, né? Ele tem que partir muito alto. Já estou... Eu tenho pensamento de comprar um Inverte. Eu já tenho Inverte em casa, mas esse aqui é no quarto, não. Eu vou partir meu da bagunça aqui. Eu uso ele aqui só quando eu estou aqui, né? Pois é, vou terminar o vídeo, né? Agradecer muito o meu amigo Elivaldo e falar que o Offbeat dá certo. Você tem que ter paixão, né? Isso aqui vira um xodó da gente, né? Todo dia a gente está mexendo, todo dia a gente está olhando. É muito gostoso o Andar da Corragem. Muito bom, muito bom mesmo. Ainda não terminou esse conteúdo. Ainda tem uma pequena parte, uma pequena modificação que o amigo Gustavo, ele fez, lá no seu sistema de energia solar Offgrid. Talvez você que assistiu, que é bem detalhista, você pode ter visto alguma coisa que ainda não estava legal, ainda não estava 100%. E, realmente, tem um ponto ali que eu chamei a atenção dele e ele fez essa pequena modificação. E, agora, essa parte está tudo conforme. A gente veio fazer uma correção aqui, que o Elivaldo me alertou, que em relação aos disjuntores DC e AC, que antes ficaram juntos os dois, aí, como diz o Offgrid, é um eterno aprendizado, né? A gente nunca sabe tudo. Então, vim aqui para mostrar que ele pediu para deixar uma distância. É o que eu pude deixar aqui. Ele falou que de 10 a 15 centímetros estava bom, então, acredito que nessa distância está bom. E, desculpando aí pela gravação do vídeo, eu não tenho muito costume, viu? E, valeu, Elivaldo. Offgrid forever. Sempre, sempre Offgrid. Valeu. E, convido você a participar também desse conteúdo. Se você viu algo bem legal aí que você gostou, então, deixa aí, ó. Poxa, gostei demais disso aqui que ele fez. Ó, precisaria melhorar nisso e nisso? Deixa aí nos comentários. Participe também junto com a gente. Vou estar lendo todos os comentários e a gente vai fazer aí um belo debate. Pessoal, em breve, certo? Boa notícia aí para vocês. Vou trazer conteúdos aqui bem legais que você vai ter a chance. Você que quer que eu analise seu sistema de energia solar Offgrid, então aguarde. Você ainda não é inscrito? Inscreva-se. Muito obrigado para você que assistiu esse conteúdo que eu tenho aqui. Um grande abraço aí para o meu amigo Gustavo e a todos vocês que assistiram até esse momento. Fique com Deus e até os próximos vídeos.